Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, hoje eu tenho algumas coisinhas para falar com vocês, talvez se torne só papo para inscritos, uma conversa com vocês, falando sobre as novidades, ou se o vídeo não ficar muito longo, eu já coloco o vídeo da miniatura, senão vai ficar para o próximo vídeo. Vamos começar pelos agradecimentos. Eu tenho que agradecer muito a live neste sábado, dia 20, do 3 de 2021, nós tivemos uma live, e eu quero agradecer aos participantes e ao ganhador. Quem participou da live, galera, fez até uma colinha, que tem bastante informação, quero agradecer o Jadson, que tem, ele participa sempre do quadro, do canal aí, de coleções, né, o Jadson aí da Bahia, brigadão Jadson, por participar da live, foi muito legal, ele mostrou toda a coleção dele lá, até uma espécie de um diorama que ele fez, muito legal galera, quem teve na live ali gostou pra caramba. O Gabriel, o Gabriel, ele tem 11 anos, e ele mostrou a coleção dele também, foi muito bacana, lá de Minas Gerais, Minas Gerais, né Daniel, ou Gabriel, eu confundo o Daniel com o Gabriel, Gabriel, de Minas Gerais, se não for isso, depois você me corrige aí nos comentários, mas se eu não me engano, ele é de Minas Gerais, é mineirinho, muito legal também galera, ele mostrou a coleção dele, muito top mesmo. Tinha Velozes e Furiosos, tem Ferrari, meu, garoto tem miniatura, muito bom, e ele tem um canal também, agora não vou me lembrar o nome do canal, mas Daniel, qualquer coisa você comenta aí, escreve aí no comentário, pra galera saber quem é você lá, se quiser, se inscreva lá no canal do Daniel, galera. Daniel, Daniel não, Gabriel, meu, eu vou confundir bastante, até me acostumar, mas é Gabriel. Daniel, outro querido que participou, galera, é o Ari, o Ari, sempre tá comentando aí no canal, mostrou toda a coleção dele, os carros rebaixados, o Ari, da capital de Goiás, Goiânia, né, de Goiânia, o Ari, muito bacana, participou também aí do canal, do canal da live, galera, foi bem bacana a live, a qual o Ari participou também, brigadão, brigadão, brigadão Gabriel, brigadão Jadson, e o ganhador, galera, quem foi o ganhador? Adonis, do Espírito Santo, levou a miniatura no sorteio, galera. Inclusive, tá até gravada a live, tá? Lá no Instagram, quem quiser assistir, passou muito rápido, que a gente nem viu, mas, assim, foi uma hora e quarenta minutos de live, foi até, né, na hora que eu falei, caramba, tudo isso, a gente ficou interagindo ali, que eu nem percebi, mas foi bastante tempo de live. Mas tá gravado lá, tá no, nos, onde tem as fotos ali, né, na página principal ali, se você procurar, no Instagram, você vai achar a live, tá, galera, foi bem legal, com os participantes lá, a gente se divertiu bastante. E o Adonis, que levou essa bela miniatura, na escala 1x24, o Skyline da Nissan GTR, ó, nossa, eu troquei tudo. Missão GTR, Skyline dos Velozes e Furiosos. Eu falei disso mais pra frente, que maluquice, eu tô correndo aqui pra falar rápido, pra dar tempo de colocar uma miniatura aí pra vocês também, tá, galera? Outra novidade, nós temos duas novidades aí, galera. A primeira, que assim que a gente atingir os 10 mil inscritos, o YouTube liberou histórias, que seria como se fosse um store do Instagram, né? Então, se você clicar ali no ícone do canal ali, né, pelo celular dá, pelo computador, pelo que eu vi, acho que não dá não. Mas agora a gente posta pequenos vídeos, né, é mais pra tá orientando, falando as novidades ali. Além da comunidade que nós temos aí, que sempre posto fotos e dou recados, pra ter recados agora, fazer até ao vivo, assim, tenho histórias agora. Tá tendo bastante visualização. Já vi até 5 inscritos só do História. Agradeço a todos vocês aí, espero que vocês curtam o canal. Desculpa pela minha... por estar meio queim, me atrapalhando, que eu tô correndo pra ser curto os recados. Mas normalmente eu me atrapalho também, vocês vão dar muita risada aí, sempre tem uma atrapalhadinha aí. E tá bem legal, galera, essa novidade aí. Gostei pra caramba, tem muitas visualizações através da... Do... da Histórias, né, que é como se fosse o Store. Pra quem não sabe aí, entendeu, pra isso que eu tô até repetindo. Então você clica lá, ou vai descendo na página, você vai achar eu lá. Tô lá, postando foto, conversando. Esse recado que eu vou dar pra vocês agora, eu já dei lá, entendeu? Eu já dei lá, ficou meio estranho, né? Eu já falei lá, eu dei lá. Tô fora, que história é essa aí? Eu já falei lá e comentei, né, no Histórias. E no Instagram também, galera. Então se você não tá no Instagram ou não tem, faça. Sempre deixa o link aí do Facebook, do Instagram, aí na descrição abaixo do vídeo, tá? Eu sempre deixo. E veio bastante novos... Como é que eu posso falar? Não é inscritos. Novos seguidores do Instagram também lá, tão lá, brigadão. A galera veio, curtiu, participou também ao vivo lá do sorteio. Agradeço todos vocês que estavam lá na live nos prestigiando, né? E claro, querendo saber quem era o ganhador da miniatura. E qual é a outra novidade, galera? Show. Ah, a partir de agora, segunda-feira, hoje, que eu vou subir esse vídeo mais tarde, às 18h30. Tô gravando ele agora, umas 11 horas da manhã. Nós temos, olha que novidade, quatro vídeos por semana agora. Eu ia falar por dia, eu tava lascado. Ih, são quatro vídeos por dia. Quatro vídeos por semana, galera. Eu bato palma assim de bem correndo, é engraçado. Vem, vem, vem. Então a gente vai ter quatro vídeos agora por semana. Como vai funcionar? Vai ser um dia sim e um dia não. Então, assim, igual esse. Esse provavelmente vai ser um vídeo longo. Então nós vamos ter, vai, segunda-feira, vídeo longo. Quarta-feira, um vídeo curto. Entendeu? Sexta-feira, um vídeo longo. Domingo, um vídeo curto. Então a gente vai estar fazendo essa mesclagem. Quatro vídeos, um longo e um curto. Então quem gosta de vídeo longo, né, vai, claro, assistir normalmente. A galera que, ah, só gosta de vídeo curto, vai ter também. Então a gente vai estar agradando todo o público. Galera, eu tô falando correndo pra dar tempo. Perdoa aí pelos erros. Os vídeos curtos eu vou estar fazendo, tipo, como se fosse um vídeo de videoclipe, vamos colocar assim, de miniatura, né, ou fotos, né, um videoclipe de fotos de miniatura. Algo assim. No máximo esses vídeos, tá, galera, vai ser de quatro minutos pra baixo. Tá, então é bem curtinho mesmo aí. Pra galera só dar uma olhadinha, né, quer ver uns negócios diferentes e rápido, vai ter aí, tá bom? Até de carro, se eu conseguir fazer, né, uns clipes, uns negócios de carro assim, eu também vou estar introduzindo, tá? Porque o nosso canal, pra quem não conhece, ele mostra miniaturas e carros, né? Carros devido à pandemia, galera, eu tô travado, né? Então eu peço compreensão de todos. Vai ter muito mais miniatura do que carro, não tem jeito. Mas quem sabe lá pra frente as coisas se normalizando, eu consigo trazer pra vocês aí também coisas legais de carros, tá bom? Então, palco de paciência pra quem é fã de carros aí. Mas agora a gente tá mais aí na vibe de miniaturas. Galera, último recado. Importante. Temos um novo quadro no canal, que já tá deixando de ser novo, né? Já introduzimos no canal, que é uma vez por semana, que é coleções. Para quem não conhece, o que é coleções, Leandro? Você. Você que tá aí atrás da telinha, você participa. Como assim, Leandro? Você tem uma coleção igual essa, ou parecida? Ou maior, ou menor, não importa. Você pode gravar um vídeo pra mim, vai lá na playlist, é um vídeo que tá escrito buíque, tá escrito lá orientações pra participar do novo quadro, alguma coisa assim, tá? Tá lá no canal, é um buíque vermelho. Tá lá no playlist, vai lá e olha que eu tô orientando direitinho como participar. Um vídeo da sua coleção, de uma miniatura preferida sua, ou aquela miniatura que impactou sua vida quando era criança, ou sei lá, representou um carro que você teve, entendeu? Então assim, é legal pra caramba. E aí a gente vai tá conhecendo cidades diferentes, estados diferentes, né? Até país diferente, quem sabe? Se você participar aí de outro país, quiser participar. Eu sei que tem galera que curte o nosso canal da Argentina, dos Estados Unidos. Eu já vi até, acho que Jamaica, galera, alguma coisa assim. Olha, canal vai longe, né? Então quem puder aí, grava pra mim. Galera, eu só tenho um vídeo, que é do Jadson. É, o Jadson, eu quero falar Jackson, mas não é. Desculpa aí, Jadson. Ah, eu tô correndo aqui. O Jadson já gravou um vídeo. Galera, eu preciso de mais um pra mim tá liberando esse vídeo. Pelo menos, mais um, que eu coloco pelo menos dois colecionadores aí, no mínimo, né? E o vídeo tem que ser no máximo de cinco minutos, tá, galera? Pra dar pra me encaixar aí os dois vídeos aí, pelo menos, pra vocês estarem vendo coleções e até escalas diferenciadas, tá? Espero que vocês curtam essas novidades, galera. Bom, vou me despedindo por aqui. E se tiver o vídeo, fica com ele. Se não, até o próximo. Tchau. Fui. Tchau.